Bom, manos, vamos lá fazer o resgate, então, do nosso caminhão que tá lá, desde completamente atolado dentro d'água. Eita, o bichinho é tão forte que chega a fazer um drift aí, hein? Aí sim. Ai, maluco, seu. Cara, eu não marquei o caminho porque eu já conheço o caminho pra chegar lá, tá? Então tá de boa. Nossa senhora, não tem a mínima graça. Passou muito fácil. Pensa num bicho que passou fácil. Pelo barro ali que vários caminhões ali que a gente já usou já pararam. Esse aqui tá... Nossa, brinca nas pedras, olha só. Que isso? Nossa senhora, é muito fácil pra ele. Ah, não tem nem graça. Tá passando como se não fosse nada. Caramba. Ah, nem vou desviar do barro aqui, velho. Vou tocar por dentro do barro mesmo. Eita. Nossa, virou demais ali. Caraca. Consumo de combustível super bom. Bem baixo, consumo de combustível dela. Por essa eu não esperava. Eita. Não estragou. Nossa, dei uma batida ali que não estragou. Ok. Por mim não tem problema não. Vambora. Cara, eu podia começar até a atalhar mais aqui com esse bicho aqui, né? Vou tentar pegar uns atalhos que não existem. Só pra ver como é que ela vai lidar, tá ligado? Vou tentar entrar, matar dentro. Fazer algumas coisas tipo assim que... E com outros eu não conseguiria fazer. Nossa. Nossa, derrubando árvore. Como se não fosse nada. Eita. Eita. Agora danificou um pouco. Com esse atalho aqui, ó. Eita. Eita. Acho que vai ser fácil a gente pegar o outro caminhão, hein? Acho que vai ser fácil demais, hein? Ó, tô completamente fora da estrada aqui. Tô indo pra um outro local aqui que não tem nem marcação de mapa. Que seria dado como... Como é que é mesmo? Como fora da estrada, tá ligado? Tá, aqui eu não tenho escolha. Aqui eu tenho que subir por aqui porque... Essa estradinha aqui eu preciso seguir mesmo pra chegar lá. Mas cara, caminhoneta é forte demais, hein? Forte demais, não tem nem graça. Ela passa por tudo. Olha só. Agora eu quero ver como é que vai ser pra puxar o outro caminhão que tá lá dentro da água, né? Completamente atolado. E estragado, né? Ele não funciona. Então não tem como ligar o motor dele. Esse detalhe. Aí nós vamos ver o que essa caminhota pode fazer aqui. Essa F500. Monstro. Total. Rapaziada, cheguei aqui onde tá o caminhão ali, ó. Completamente dentro da água. Vou fazer a volta. Fazer a volta vai ser por dentro da água mesmo. Aproveitar pra ver como é que isso aqui é... Como é que ela vai lidar aqui. Nossa, aqui afundou, hein? Eita. Nossa, mas não teve nem graça. Afundou e desafundou como se não fosse nada. Caramba. Cara. É muito bizarro a força dessa F500. Muito bizarro. Vou botar aqui, ó. Aqui em cima mesmo. Vamos ver como é que ela vai lidar pra puxar. Nossa. Tá vindo como se não fosse nada. Olha só. E olha, aprendi na parte de cima, hein? Caramba. Já desatou a lama, hein? Muito fácil. Vou botar aqui na parte de baixo agora. Preso do lado ou embaixo mesmo? Não, tá. Preso embaixo mesmo. Tá tranquilo. É isso aí. Tá bom ali. Caraca, mano. Vai ser muito barbado. Só por o que já aconteceu aqui. Aí. Olha só. Já puxou. Já desatolamos com maior facilidade. Bom, vou levar pra casa, né? Vamos levar nosso novo caminhão pra casa. Vou resetar ele daqui porque gasta um pouco fazendo isso. E aqui nós vamos que vamos, ó. Que isso, hein? É, aqui ela deu uma atolada, ó. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Reduzida baixa. Não, reduzida. Alta. É, não mudou muita coisa. Vamos botar aqui de novo. Ah, aqui. Ela tá tendo um pouquinho de dificuldade, ó. Agora sim. Agora ela tava tendo um pouco de dificuldade. Agora o bichinho se puxou aqui, hein? Apesar das dificuldades, já desatolamos, né? De novo. Vamos embora. Agora eu preciso marcar o mapa pra voltar. Porque eu fiz uma marcação de mapa um pouco diferente, tá? Eu marquei quase 100% fora de estrada. Assim, o máximo que dê pra gente manter é tudo fora de estrada. Porque, tipo, aqui, apesar de a gente pegar uns atoleiros, né? A gente ainda tá indo pela estrada. Mas eu quero desafiar essa caminhoneta aqui. Olha o limite do que ela aguenta. Já que a gente tá puxando um caminhão que não funciona mesmo. É, pode ver. Eu posso tentar ligar o motor, ó. O motor quebrou. Então, assim, não funciona. Então vamos tentar desafiá-lo o máximo possível pra ver tudo que ela aguenta. Puxando um caminhão quebrado. Eita. Eita. Fui meio pra fora aqui. Ah, tudo bem. Não dá nada, não. Lá vai. Nossa. Eu tentei ir pra fora da estrada aqui, mas... Complicou a situação da fora da estrada, hein? E complicou, meu. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada lá pra baixo. Se eu também não vou despencar, né? Aqui eu não despenco, ó. Eu acho que dá pra ir. Vamos tentar. Eita. Devagar aí. Bem devagar. A situação aqui vai ficar um pouco preta. Ó. Eita, que o caminhão vem me empurrando. Tá. Estamos passando. Passei. Hum... Foi. Por fora da estrada mesmo ali, hein? Aqui a gente tá pegando um pouco do barro. Opa! O que que aconteceu? Se atolou demais aí, é? Ah, mas tão puxando. Cavocando aqui, mas tão puxando. Vai. Ó, vai. Ó, tem um carro ali. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Ah, aqui é mais fora da estrada ainda, ó. Cara, eu vou, velho. Vou porque eu quero desafiar isso aqui no limite, porque ela aguenta. Olha só. Vai, vai. Ai, ai, ai. Podemos capotar. Vamos capotar dançando. Caminhão ali de trás não tem problema. Se virar, já era ele. Quer dizer, já era. Ele já tá quebrado mesmo? Aí não tem problema nenhum. Mas aqui também não dá pra extrapolar, né? Porque se a gente capota essa daqui, a gente vai ter que resgatar ela. E eu não tenho nenhum veículo bombado pra resgatar esse tipo de carro aqui. Ela é a mais forte que a gente tem. Vambora, vambora. Pira. Aí. Cara, até agora eu não precisei usar nenhuma dos outros câmbios dela de reduzir e tal. Ela tá vindo rasgando tudo. E o caminhão que tá ali atrás deve tá... Uh, o que que foi isso? Caramba. Acho que eu quebrei mais ainda o bicho que tá ali atrás. Ou foi ela? Ah, não sei. Não faço ideia, na verdade. Tá, a gente saiu já. Tamo indo pra cá, né? É, pra cá. Vambora. Aí. Eita. Caraca, a brincadeira tá boa, hein? Olha ali, hein? Eu posso... Eu vou me meter aqui no meio. Eu vou me meter aqui no meio. Vamos descer aqui. Só vai, tia. Só vai que... Ah, já derrubou a árvore. Achei que ia ser mais difícil. Mas olha isso. Caraca, mano. Isso aqui é o quê? É um megazord da vida essa caminhoneta? Não para por nada? A gente basicamente chegou na base já. Agora é só seguir pra essa estradinha aqui que tem aquelas pedras e acabou. Chegamos frouxo. É que pode, mano. É muito forte a caminhoneta. Não tem nem graça. Mano, chegamos aqui na nossa base e já resgatamos o nosso caminhão. Tá aqui. Só mandar ele pro conserto. Ah, vou até largar ele na garagem aqui, ó. É o lugar pra ele aqui mesmo. Já solto aí. Deixar a nossa caminhoneta aqui. Porque caraca, mano. É sério. Pensa num carro. Uma caminhoneta bruta demais aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.